Tá bom, vambora? Vamos. Com o som é bom. Tava voltando pra casa depois do jogo de hoje e eu pensei... Tava pensando, né? Postar uma foto, escrever um pouco sobre o campeonato, mas eu achei melhor. Eu achei que ia ser mais fácil também gravar um vídeo falando um pouco da situação do time, me dá... De tudo que vem rolado, né? O que que... A tristeza, mano. O que que eu posso falar pra vocês é... Eu pensei que isso não fosse acontecer. Acho que por toda a minha bagagem, por toda a minha experiência. Sempre foi um cara muito centrado, muito confiante, com mental muito bom. Mas... Eu acho que eu deixei a pressão que eu tinha nessa volta afetar bastante o meu desempenho nesse campeonato. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. É... Pressão de performar bem, como... Eu sempre tive essa pressão e eu sempre usei isso ao meu favor. Pressão de ser um líder no time. Um time que tava precisando de um líder. uma pessoa pra liderar dentro e fora de jogo. É... E quando a gente estava dentro de jogo, eu pensava, cara, eu tenho que liderar esse time, mas ao mesmo tempo eu tenho que tá com a minha gameplay afiada pra eu poder fazer isso. É isso que é foda. Quando a gente começou o campeonato... Essa é a pior sensação, mano. Era claro que o meu jogo ainda não estava 100%. Eu tava longe de ser o BRTT que eu sempre fui. E... E quando você não tá... Quando você não... Não tá confiante no seu jogo, eu acho que... Isso é uma das coisas... É... Que podem ser mais prejudiciais, assim, pra um time ou um jogador. Quando se trata de esporte, é você não estar confiante em si mesmo. Eu acho que... Cara, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Vamos falar sobre o que ele disse até agora. Porque, assim, eu sinto que... Ele tá falando dessa pressão, ele tá falando dessa parada de liderar o time dentro e fora e tal. Só que, mano, eu acho que ele entrou num time que já estava num certo rumo. Entendeu? Eu não acho que ele precisava... Eu não acho que ele precisava tanto mudar a dinâmica num geral, tá ligado? Ainda mais nesse começo que ele não tava com a gameplay tão afiada. E quando você precisa, né, ser mais vocal na partida e etc. Você tem que estar muito confortável com o que você tá fazendo. Já tem que estar tudo no automático. Nessa volta, eu acho que ele poderia chegar mais... Tá ligado? No passinho, assim. Eu concordo, mano. É tipo assim, quando você é um competidor, o melhor jeito... Não, mas eu não choro. O melhor jeito que você pode ajudar o seu time, né, quando você é um atleta, quando você é um jogador, é jogando bem. Certo? Tipo, se você for um bom jogador, você tá ajudando o seu time, você tá fazendo o seu papel. E o que parece é que ele se colocou numa posição em que ele precisava fazer mais, mas ele não tava 100% bem individualmente ainda, tá ligado? E eu também não acho que ele precisava se colocar nessa posição, mas esse é o ponto, entendeu? Mas é que a mudança da Lousa foi justamente por causa disso, tá ligado? Acho que todo mundo ia pôr. É... A crítica da... Que todo mundo tinha da Lous Grandes, e até eles mesmos admitiram, é que eles eram um time sem atitude, sem liderança. Então, o pretexto pra trazer o BRTT de volta, ou por eles terem testado o Absolute, é que eles queriam um cara com experiência que ajudasse a guiar o time e tomar boas decisões dentro do jogo. Testou o Absolute mesmo? Testou. Então... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Então ficou esquisito, mano. Ficou esquisito, porque ele teve que assumir um papel que ele não tava pronto pra assumir ainda, e é o que a gente fala, mano, ele ficou muito tempo sem jogar LOL. Existem, mano, milhares de mudanças que aconteceram e ele não sabe, tá ligado? Então isso afeta na hora de tomar decisão, e ele não vai ter confiança de dar uma decisão assertiva voltando a jogar agora, tá ligado? Eu acho que ele caiu num beijo, mano. Uma bomba. Eu acho que a volta foi precipitada, né? Caiu num beijo? Eu acho que era mais um espiritizinho jogando solo kill, no mínimo, mano. Eu acho que ele caiu num beijo, mano. Porque, tipo assim, igual ele falou no vídeo, o time precisava de um líder, o time precisava de uma liderança fora do jogo, não sei o que, ele sempre foi. Mas igual ele falou, mano, não tem como você fazer isso quando você tá jogando mal. Você tem que focar no seu jogo, você tem que jogar mais quieto e é difícil de você ter essa liderança e você tem que focar no seu jogo, na sua mecânica, tá ligado? Ainda mais hoje em dia, que eu acho que a The Carry tá, tipo, na sua fase mais mecânica de todos. Exatamente. Só que daí, sabe o que me parece? Falando hoje, hoje, a Los Grandes, os outros quatro jogadores com a comissão técnica falou, mano, agora chegou o pai, vamos tá de boa, porque ele vai nos liderar. Resolver tudo. Todo mundo se relaxou. Porque antes, todo mundo tinha que fazer um pouco a mais, porque ninguém tava liderando e ninguém tava fazendo, tipo, o papel de capitão. Só que, no momento que ele contratou o BRTT, todo mundo relaxou. Porque falou, mano, o pai vai salvar nós, o cara é capitão, o cara é líder, o cara é foda. E aí, todo mundo começou a relaxar, enfiou o dedo no cu e a gente começa a jogar. Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre isso aí no resto. Eu acho que é mais sobre, eu acho que é mais sobre, tipo assim, quando ele entrou, provavelmente ele teria que reaprender a jogar, tá ligado? Ele não tava no nível um pouco alto. Sim, exato, sim. E eu acho que o BRTT veio pra ser, pra Los Grandes, a salvação. E acabou que ele também fazia parte, né, do problema de ter que melhorar. Sim. E isso causou frustração, acho que em todo mundo, principalmente nele, até de tipo, caralho, eu não sou a salvação. E os caras, caralho, talvez ele não seja a salvação agora. E aí, o que a gente vai fazer? É, tipo, fudeu. Tá ligado? Exatamente, fudeu. Eu acho que não é nem questão de os caras relaxarem. É, os caras falarem, caralho, o cara que era pra salvar nós faz parte do problema junto com nós. Então, fudeu. Tá ligado? Aham. Vambora. Vamos ver, vamos terminar de ver o vídeo. Alguns momentos ali, eu deixei isso afetar muito o meu mental. E quando, logo, eu não estou confiante, como que eu consigo liderar um time se o líder não está passando essa confiança. Tá ligado? Então, foi, eu diria que foi uma bola de neve, assim, onde eu tinha, eu estava no jogo, eu tinha que focar mais na minha gameplay, porque eu não estava 100%, eu não poderia ser aquele líder centrado, onde os jogadores que estão ao meu redor estão sentindo aquela confiança e etc. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha que liderar. Então, eu acabava deixando de lado gameplay pra tentar liderar, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que focar na gameplay e não estava liberando do jeito certo. então, eu acabava pecando dos dois lados. Sotaque, cara, que engraçado, Poderia estar apontando pessoa X, pessoa X, pessoa X, mas eu acho que, eu acho que, como tudo na vida, toda carreira, profissão, etc., você tem que estar sempre olhando pro seu umbigo, pra você mesmo, o que você poderia ter feito de melhor, onde você errou, onde você pode evoluir, e eu tô vindo aqui de peito aberto falar realmente o que eu tô sentindo no momento. Os torcedores vão ficar putos, os torcedores vão xingar, os torcedores estão frustrados, estão... tem diversas palavras aí pra gente falar o que que eles devem estar sentindo, e é completamente entendível, eles estão certo de estar com esse sentimento, até porque o esporte é isso, eles querem vitória, eles querem resultado, e se tem uma coisa que não veio, foi o resultado, tá? Mas, o que eu posso dizer, cara, eu acho que eu não posso me dar o luxo de ficar triste. É claro, vou ficar um, dois, três, alguns dias triste, mas, cara, já conquistei tanta coisa na minha vida. Tenho uma casa maravilhosa, tenho uma mulher maravilhosa, tenho uma carreira maravilhosa, tenho fãs maravilhosos que me apoiam absurdamente até hoje, mesmo com a situação do nosso time, mesmo com a situação que eu estou, eu recebo diversas mensagens de apoio ainda, e eu sou eternamente grato a vocês, e é isso, cara, agora é continuar focado na minha evolução, em voltar a ser quem eu era, eu acho que principalmente tentar retomar a minha confiança, retomar, eu acho que o principal é essa confiança, porque com essa confiança eu posso passar uma confiança para todo mundo que está ao meu redor, e fazendo com que as coisas fluam da melhor maneira possível, beleza família, só queria esclarecer um pouco tudo o que está rolando, acho que um dos motivos aí também da gente não estar indo muito bem, e agradecer todo mundo que manda mensagem, e é isso, estamos juntos família, pedir desculpa à torcida, eu sei o quanto vocês estavam esperando, resultado, quanto vocês torcem, quanto vocês pedem por melhora, é muito frustrante, deve ser muito frustrante para vocês, toda semana estar aí assistindo, estar torcendo e o resultado não aparecer, mas para a gente também é muito frustrante, bem frustrante, muito mesmo, mas é isso, estamos juntos, obrigado pela torcida, a galera que apoia, felizmente a vida não é feita só de vitória, a gente tem que aprender a lidar com as derrotas que aparecem, com as dificuldades que aparecem na nossa vida, para a gente evoluir, se tornar pessoas melhores e profissionais melhores, beleza, estamos juntos rapaziada, abraço, o que ele falou por último é o mais importante para mim, tipo assim, na vida, a gente sempre vai perder mais do que vai ganhar, muito, 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 você vai perder 10 vezes para ganhar uma, tá ligado, e o que importa é como você reage nas derrotas, e ele parece estar centrado, sabe onde está errando, mas acho que não tem mais volta nesse split, nesse split não, o que me impressiona mais, mano, é que para mim, pelo menos, esse vídeo, fica muito claro que o sentimento é muito real dele, tá ligado, tipo, esse vídeo não é nem um pouco forçado, personagem, tipo assim, não é nem o BRTT esse passo, é o Felipe, tá ligado, que está falando, tipo, ele está falando do fundo do coração dele, mano, isso é, mano, da hora de assistir e saber que, pelo menos, acho que ele está pleno, né, com a situação, tipo, ele sabe que está ruim, mas que não vai derrubar ele, ele não vai, pô, ficar depressivo por causa disso, e tudo bem. Cara, assim, o pai é bem focado, tá ligado, e antes de mais nada, eu estava rindo de vocês do chat, não estava rindo dele não, estava debochando não, é que, tipo assim, a gente está vendo o vídeo do BRTT, porra, não estava falando de mim, só que os caras estavam me marcando, spamando o Volta Eza, spamando, que é os caras falando umas coisas absurdas, não, ele estava falando do Rieza também, ele estava rindo muito, só que não era do vídeo, cara, cara, assim, o Barata, ele voltou a jogar, guys, porque ele não consegue viver sem, para mim, é, ele ama, essa é a minha visão sobre eu que conheço ele pessoalmente, competição é vício, por mais que ele, velho, as streams dele estavam massa, tá ligado, que ele estava fazendo ali nesse split, nesse primeiro split, até com a Ilha do Congo e tal, estava maneiro, só que, mano, eu não sinto que ele se sentia completo, entende, tipo, quando eu parei de jogar, eu entrei no língua existencial também do que eu quero fazer com a minha vida, então, eu comecei uma faculdade, fui fazer ela, até conseguir me formar, no meio da faculdade, teve a pandemia, eu entrei nessa meio de criação de conteúdo e eu me achei, eu gosto do que eu faço hoje, tipo, eu tenho gosto genuíno pelo que eu faço hoje, eu não tinha esse mesmo sentimento do BRTT, eu acho que ele ainda sentia a falta do que ele fazia antes, entende? então, pra mim, o BRTT, ele vai jogar até os dedos cair, essa é a minha visão do pai, e eu acho que ele consegue ser melhor do que ele tá agora, tá ligado? Sim. Só que, não vai ser da noite fudir, é que nem o Dudão falou, mano, talvez fosse o caso de ficar um split inteiro, focado ali, só jogando solo kill, entendeu? Tipo, pelo menos vai ter agora, porque esse split da Los Grandes foi pro caralho, ele vai ter todo esse tempo até o final do ano pra focar em melhorar ao máximo a gameplay dele e ver quem do time que vai ficar, se vai continuar um time parecido, porque ele tem contrato até o ano que vem também. É isso que eu ia falar. Eu tô de acordo também, mano, assim, e eu acho também que ele entrou numa bomba. Sim, sim, sim. É isso que eu ia falar, que o Mylon falou por último, é muito verdade, tipo assim, ele assinou três splits, guys, então, ele tava querendo fazer um projeto a longo prazo, ele queria jogar com novos talentos, tá ligado? Então, assim, ele queria jogar com um super clever da vida, um cara novo, assim, que ele pudesse ajudar a moldar o cara. Então, provavelmente a gente vai ver mais do BRTT aí no ano que vem, né? Muito difícil da Lousa entrar na franquia, Tier 1, tá? Quase certeza que não entra, mas, tipo assim, montar um elenco bom do Tier 2 pra subir, né, no acesso pro Tier 1, talvez possa ser um objetivo mais tangível, né, mais palpável pra ele. Caralho, mano, esse vídeo é um... Pedrada, né? É, é uma carguinha, é uma carguinha de emoção, mano. É, ó, o vídeo foi triste? Foi. BRTT tá triste, eu tô triste, todo mundo tá triste, né? Tipo, o time tá uma merda, nova playoff, beleza, mas esse moletom dá respeito, hein, galera? Tá com desconto no site, solta aí. Caraca, mano, esse moletom tá bonito demais, pô. Tá com cupom, né, mano? Ah, tá bonito demais, olha lá, olha isso. É, mano. Ah, de foda. O Paul Eza tá, guys. A gente tá dando respeito lá, ó, Eza 20, Eza 10, tá? Pode usar lá, mano. Ah, mano, a gente vai torcer aí pra, né, pra melhora do pai e tal, guys, porque, pô, no fim das contas, ele é um cara legal, mano. É um cara legal de se ter no cenário, é um cara legal de se assistir. Gostaria que ele estivesse aí numa fase boa. É isso. Eu também. Mas eu acho que esse time, esse elenco, já está chupado.